Luciana, a dona Dice tá prontinho. Deixa eu ver aqui do seu jurandinho que eu vou caprichar. Então, não sei onde é que tá o brinde do seu jurandinho. Vai ser brinde mesmo, né, Lucia? E aí, parabéns, Vilaquim. Tô gostando de ver. Todo animado com trabalho. Animado ou desesperado, Luciana? Bom, pelo menos o Achaí melhorou lá no app. Ainda bem que minha nota decolou. Pelo menos isso pra decolar na tua vida, né, Américo? Ó, 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 minha chobrinho. Ai, eu tenho medo quando ele aparece. Meu sobrinho, a Dorinha tá por aí? É, pensei que ela não tivesse com o senhor. Tava, mas eu pedi um tempo porque ela se apegou demais. O senhor apegou de menos. É... Eu também. Américo! Opa! Cadê os meus perfumes importados? Não, eu não peguei nada, pode até me cheirar. Pelo amor de Deus, prima, como é que você aguenta? Olha, vou passar pra ele aquele kit Futuré ótimo. É colônia com incenso e água de adubo. Pelo cheiro, já tá em decomposição. Mas bem que eu reparei que o kit da Dona Cleide tava cheiroso demais. Tava mesmo. Quê, Américo? Como assim o kit tava cheiroso da moça? Ai, Fran, para de desconfiar do biloco. É... Você acha que ele seria idiota de dar um brinde mais caro que o pedido? Claro. Primo, eu vou te falar uma coisa, minha linda. Dele, eu espero do pior ao pior ainda. Vamos aí, pessoal. Nós estamos falando desse Américo aqui mesmo, né? Então, todo mundo sabe que esse Américo aqui ultrapassa o limite da estupidez. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso é fato. Não se trata um cliente colônia como um parfum. Entendeu? Tem que ter uma diferença. É, mas... Dessa vez, vou deixar. Acho que tá lá na loja. Vou lá na loja. Américo, você aprontou alguma besteira? Luciana, você falando isso, você me ofende. Você sabe que eu cuido do Américo Day como se fosse o nosso casamento. É por isso que eu me preocupo, né, Américo? Cadê o Achaí, Américo? Tem pedido atrasado. Calma que eu resolvo. E cadê os brindes, Américo? Acabou tudo. Calma que eu resolvo. Quer ver a mala do Astolfo? Calma que eu resolvo. Ele é impotente. Isso eu já não posso resolver. Eu já sei onde é que ele tá. Ele deve estar jogando dama na praça. Vou lá. Falou o baralho todo. Ai, tio! Caramba, que susto! Eu, hein? Meu sobrinho... Não conta, por favor. Não conta pra Dorinha que eu tô aqui, tá? Eu tô escondido, porque... Tio, se é pra prejudicar a Doralice, eu tô dentro. É, não é verdade? Puxa vida, eu não tô aguentando mais essa história de marido de aluguel. Eu tô... Eu tô certo, não tô? O senhor tá certo. Errado tá o seu psiquiatra que te liberou, tio. Ai, meu Deus do céu. Olha, é o seguinte. É porque não é fácil. Não é fácil essa vida de marido de aluguel, porque tem muita esposa doida por aí. E se for a Doralice, o marido tem direito de anular o casamento. Ah, é verdade. Gente, olha aqui. Olha aqui, rapidinho. Ai, que bom que você chegou. Trouxe mais brinde aqui pra gente. Trouxe brinde? Tá, tá aqui pro pai. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui, esse... Isso aqui é brinde, Américo? Deve ser pra apertar os parafusos da sua cabeça, né, Américo? Pelo amor de Deus. Cadê o açaí, Américo? Tem cliente reclamando, tem cliente de colo correndo. Gente, mas isso não era pra melhorar as reclamações? Tá dando certo, não, hein? Eu sei o que eu tô fazendo, Luciana. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, que toque alto. Oi. Atendeu do lado errado. Oi. Não, não, tudo bem. Eu tô caprichando nos brindes. Vou mandar entregar já, já, tá bom? Só tem brinde bom. O golpe tá aí. Cai. Cai, quem quer? Cai, quem quer?